E os policiais do quarto distrito em dirigência na região acabaram que encontrando esse rapaz aqui Olha só, bastou apenas o investigador Lorival bater o olho em cima, logo reconheceu e percebeu que ele estava devendo alguma coisa Começou a conversar com ele, de repente acabaram que descobriram que tinha um mandato de prisão contra a pessoa dele em aberto Agora a gente vai falar aqui com o investigador Lorival, saber de qual é a bronca que ele está devendo aí, esse mandato que o juiz pediu contra ele Ele chegou a negar, Lorival, que ele estava devendo alguma coisa, estava com esse mandato contra a pessoa dele? É, o Breno, a gente já estava sabendo desse mandato dele aqui, já estava arquivado aqui já há muitos dias, a gente já estava na cola dele Inclusive também tem umas denúncias dele aqui de arrombamento aqui, uns pontificadores, denúncias de assalto aqui Ele mais outros contrastes aqui nessa região do mercado, do parque, nos próximos colégios E hoje a gente saiu numa diligência aí e conseguimos capturar ele aqui Conversando com ele aqui, ele está negando as acusações, mas é o que nós temos para ele aqui mesmo de fato, mesmo direito, mesmo esse mandato de prisão dele aqui Contra o papel não tem como ele argumentar, é isso? Aqui não tem como ele argumentar, aqui ele está preso por determinação da justiça Para ver se a gente consegue falar com ele, olha só, pesa contra você, esse mandato aí contra a sua pessoa No começo você acabou que negando, que não devia nada, mas tem um mandato expedido contra a sua pessoa de prisão O que você tem a explicar aí sobre esse assunto? Não, só a DME E por que foi, qual foi essa branca aí? Carro no celular Carro no celular? Quando foi isso aí? 2013 2013? E você agiu contra a vítima, como foi que você roubou esse celular? Só na sugestão mesmo E na região do Parque Piauí você vem aí realizando arrumamento, assaltos? Não, não senhor Não? Não Então é que as informações da polícia não procedem? Então tá aí, você tem quantos anos? 20 20 anos? Você faz o que é da vida além de roubar? Só o metalúrgico mesmo Trabalha com metalúrgico? Senhor É a primeira vez que você é preso ou não? 2014 é 2014 é a primeira vez? É E outras vezes? Foi preso quantas vezes já? Três vezes Três vezes Então quer dizer que esse ano É a primeira vez É Um ano quase acabando, mas não ficou sem passar por lá Mas passa partido Então tá aí, olha só Se encontra aqui no quarto do Distrito Policial Como ele bem fala Esse ano é a primeira vez que ele foi preso Ficou quase o ano inteiro sem ser preso pelos policiais Mas antes do ano acabar Bastou apenas o investigador Lourival Com toda a sua experiência Ver ele apenas uma vez E já logo perceber o que ele estava devendo Como é o seu nome? Breno 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 Breno